Música Salve, salve senhoras e senhores, aqui é Hard In the motherfucking house Estou aqui com mais um vídeo pra vocês E esse vídeo também está sendo direcionado Para o espaço do internauta do blog Consoles e Jogos Brasil Esse vídeo é um review completo Sobre a nova placa de captura do mercado AverMedia Game Capture HD Finalmente eu trago esse review pra vocês Desde que eu comprei a placa Estou devendo esse review Inclusive tinha uma galera me cobrando no Twitter E também no Youtube sobre esse review Demorou mas chegou, está aqui pra vocês Review completo AverMedia Game Capture HD Vamos nessa então Música Primeiramente eu vou mostrar os itens que vem No pacote, certo? Eu sei que eu já mostrei todos os itens do unboxing Da placa de captura Inclusive se você não viu esse meu vídeo do unboxing da placa É só clicar no link que está aparecendo no vídeo Que você vai ser direcionado automaticamente para o vídeo do unboxing Certo? Então primeiramente vamos aos itens Primeiramente eu vou mostrar a fonte pra vocês, certo? Essa fonte aqui vai conectado na tomada Aqui está a fonte E este outro plug vai conectado na placa Ou seja, este é o cabo de alimentação Certo? Então o primeiro item é a fonte Segundo item é o cabo de vídeo componente Este cabo nas cores de vermelho, azul e verde É através deste cabo que conseguimos jogar e fazer a captura em alta definição ao mesmo tempo Terceiro item é o cabo de áudio Este cabo nas cores de vermelho e branco Cabo de áudio então é o terceiro item Próximo item é este cabo de vídeo componente universal Temos aqui três cabos em um Por que três cabos em um? Porque neste único cabo temos o plug do Xbox 360 Que é este aqui Temos o plug do Nintendo Wii E por último plug do Playstation 3 Três cabos de vídeo componente em um Este é o quarto item A placa vem com este compacto controle remoto Tudo para o nosso conforto e comodidade É claro que o pacote também conta com manuais Muito intuitivos e explicativos E é claro que não poderia faltar a placa em si Aqui está ela Avermedia Game Capture HD Uma placa de captura muito compacta e muito leve Agora uma pequena demonstração das funções básicas do controle remoto Temos aqui o botão de Power Para ligarmos ou desligarmos a placa Temos aqui o botão de Menu Para acessarmos o menu Temos aqui o botão de Gravação Também temos este botão com uma máquina fotográfica Que serve para tirarmos screenshots Ou seja, fotografias das nossas jogatinas Temos aqui o botão de Play De Pause Stop Avançar Retroceder Temos aqui também este botão da Lixeira Que serve para deletarmos os arquivos que desejarmos Um controle remoto bem intuitivo Bem fácil de ser usado Agora eu vou fazer uma demonstração da placa para vocês Aqui está a placa Bom, aqui do lado temos a entrada para o Pen Drive Onde podemos armazenar os nossos Gameplays Também temos aqui o botão de Gravação Ao lado temos o botão de Liga e Desliga da Placa E também temos aqui o sensor de Movimento do controle remoto Na parte de cima temos aqui Avermedia Game Capture HD Inclusive até com plástico de proteção Eu nem tirei Na parte de trás nós temos as entradas dos cabos Certo? Aqui em cima do lado esquerdo Temos a saída do cabo video componente Abaixo temos a entrada do cabo video componente Do lado direito temos a saída do cabo de áudio Abaixo a entrada do cabo de áudio E aqui no cantinho temos o plug de alimentação da fonte Certo? Na parte de baixo da placa temos aqui o compartimento para o HD externo No caso um HD de notebook Podemos fazer o armazenamento das gravações em um HD de notebook Então aqui está o compartimento E essa foi a demonstração da Avermedia Game Capture HD Agora eu irei demonstrar como fazer as conexões dos cabos Na placa e na TV Para que possamos fazer a captura e jogarmos ao mesmo tempo em HD Certo? Lembrando também que eu irei utilizar o cabo de video componente oficial do Playstation 3 Nessa demonstração Pois é o console que eu possuo Então aqui estou com os cabos oficial do Playstation 3 de video componente E agora vou conectá-los aqui na entrada de video componente da placa Certo? Então vamos lá Verde com verde Azul com azul E vermelho com vermelho Em seguida vou conectar os cabos de áudio do console Aqui na entrada de áudio da placa Então branco com branco E vermelho com vermelho E já conectamos os cabos do console na placa Vamos agora conectar os cabos de video componente que vem com a placa Aqui na saída de video componente da placa Então vamos lá Verde com verde Azul com azul E vermelho com vermelho Lembrando que estes cabos fazem a conexão da placa com a TV E agora só sobrou o cabo de áudio Que também vem com a placa Então vamos conectá-los na saída de áudio da placa Branco com branco E vermelho com vermelho E pronto A conexão dos cabos na placa já está pronta Vamos agora plugar a outra ponta dos cabos de video componente Que eu acabei de mostrar para vocês Aqui na entrada de video componente da TV Então verde com verde Azul com azul E vermelho com vermelho E conectamos os cabos de video componente que saem da placa para a TV E agora só ficou faltando plugar os cabos de áudio que saem da placa para a TV Então vamos lá, vamos plugá-los na entrada de áudio referente ao video componente Então branco com branco E vermelho com vermelho E já era Todas as conexões estão feitas da placa e da TV Vamos agora fazer a configuração do console Para que possamos gravar e jogar ao mesmo tempo com a Evermedia Game Capture HD Lembrando que eu vou demonstrar a configuração no Playstation 3 Pois é o console que eu possuo E também tendo em mente que o console esteja utilizando um cabo HDMI Então vamos lá, vamos configurar o console Aqui estou no menu do Playstation 3 usando um cabo HDMI Uma vez no menu vamos até configurações Descemos até configurações de exibição Configurações de saída de vídeo Escolhemos a opção de vídeo componente X para confirmar E agora no menu da TV Escolhemos a entrada de vídeo componente Porque afinal de contas Alteramos de HDMI para vídeo componente Sim para confirmar a alteração Aqui deixamos a opção 480 e 720p ativados Sim mais uma vez para confirmar a alteração X para confirmar E agora vamos configurar a saída de áudio Descemos até a última opção Conector de entrada de áudio Escort AVMult X para confirmar E pronto rapaziada Já configuramos o console Para que possamos fazer a captura E jogarmos ao mesmo tempo Com a Evermedia Game Capture HD Já fizemos praticamente tudo o que devia ser feito Já fizemos as conexões dos cabos Na placa e na TV Já configuramos o console Só ficou faltando agora configurar a placa Então agora vamos dar uma olhadinha No menu da Evermedia Última etapa Controle remoto na mão Power no controle remoto Vamos ligar a placa Já apareceu essa mensagem Bem vindo ao Evermedia Capture Box Menu no controle remoto E temos aqui 3 opções principais Gravações e capturas Gestão de arquivos E configurações Vamos primeiramente aqui em configurações Temos aqui idioma Temos vários idiomas Inclusive o nosso português Português do Brasil Muito bom Formato da data Podemos aqui ajustar o formato Em ano, mês e dia Mês, dia e ano E dia, mês e ano Data e hora Podemos ajustar a data e a hora Gestão de energia Modo de arranque Temos aqui dois modos Modo rápido e modo normal Isso aqui é o seguinte Toda vez que a sua Evermedia Estiver desligada Porém Conectada na tomada Ela vai ficar em modo Standby E deixando o modo de arranque Rápido Vai acontecer A inicialização da placa Mais rapidamente Que foi o que aconteceu Nesse vídeo Ligar e desligar Automaticamente Isso é irrelevante Qualidade do vídeo Qualidade da gravação Temos três opções Ótima Boa E duração máxima Da gravação Eu sempre deixo Essa opção Em ótima Qualidade da captura Também temos três opções Ótima Boa E normal Eu sempre deixo Também em ótima Para termos a maior qualidade Da nossa captura Gestão Dispositivo de armazenamento Aqui onde temos Todas as informações Do nosso dispositivo Ou pendrive Ou HD Vejam só que eu estou Utilizando um pendrive Capacidade de 8 GB Espaço utilizado de 2 Espaço livre de 4.6 Então aqui onde temos Todas as informações Necessárias Do nosso dispositivo De armazenamento Pendrive Ou HD Voltar Aqui embaixo Temos atualização Do software Restaurar Predefinições Informações Do produto Isso é relevante Vamos aqui Em gestão De arquivos Nesse menu É praticamente Onde podemos Copiar Os arquivos Do pendrive Para o HD Ou do HD Para o pendrive Vejam só que eu estou Com o pendrive conectado Eu tenho esses dois Vídeos Certo? Então aqui eu poderia Se eu estivesse com o HD Também instalado na placa Eu poderia copiar Esses dois vídeos Para o HD E vice-versa Então esse menu Gestão de arquivos Serve praticamente Para isso Gravações E capturas É aqui onde podemos Assistir As nossas Capturas Vejam só que eu tenho Dois vídeos aqui Inclusive aparece O tamanho do vídeo E a duração Certo? Vou colocar esse aqui Para vocês verem Então a captura Que eu fiz Do jogo Battlefield 3 Olha só que ali em cima Aparece a qualidade 720p Ou seja HD real Podemos Através do controle remoto Avançar a velocidade Vejam só que Eu avancei A velocidade do vídeo Qualidade de captura Muito boa Excelente essa placa E vejam só que interessante Através do controle remoto Podemos Usar a opção De assistir o vídeo Em slow motion Em câmera lenta Olha só Que bacana isso É uma pena Que essa opção Só está disponível No menu Da Evermedia E não podemos Exportar um vídeo Em slow motion Realmente É uma pena E é isso aí Configuramos a placa Viram só que É um menu Muito simples Mesmo É muito fácil De mexer No menu Da placa E é isso aí Já configuramos A placa Então E para finalizar Esse review Eu preparei aqui Um resumão Com os prós E contras Referente a essa placa De captura Averymedia Game Capture HD Vamos então Começar com os prós Primeiramente Sua interface Simples Vocês viram Nesse vídeo Que ela é uma placa Muito leve Muito compacta Extremamente fácil De ser usada O menu dela Extremamente intuitivo Extremamente simplificado Ou seja É uma interface Muito simples Mesmo Ela também É multiplataforma Ou seja Compatível com Playstation 3 Xbox 360 E Nintendo Wii Inclusive Ela vem com aqueles Três cabos De vídeo componente Em um Que eu mostrei Nesse vídeo Para vocês Ótima Qualidade De captura Sem dúvida É um pró Em relação A essa placa De captura Ela faz A sua captura Em 720p Ou seja Captura Em HD Real Não é HD De mentirinha É HD Real Sem dúvida Uma ótima Qualidade De captura E por último Ela não necessita De PC Ou seja Se você tiver Um pendrive Ou um HD Instalado Na própria placa Você pode fazer As gravações Diretamente No pendrive Ou no HD Então Sem dúvida Esse é um pró Em relação A essa placa De captura Não necessita De PC E agora Então Os contras Em relação A placa Em vermelho Primeiramente Ela não tem Conexão HDMI O que é uma pena Porque quando Se joga Com o cabo HDMI A qualidade É muito superior Do que quando Se joga Com o cabo De vídeo Componente Justamente Pelo fato Do cabo HDMI Transmitir O sinal 100% Digital Screenshots De baixa Qualidade Também É um ponto Negativo Dessa placa De captura Quando você Tira Fortes Dos seus Gameplays Você percebe Que a qualidade Não é tão Boa assim E isso Realmente Incomoda Screenshots De baixa Qualidade Então É um Contra E o último Contra Que eu encontrei Em relação A essa placa De captura É o seu Único Formato De gravação Ela faz Gravação No formato AVI Codec H264 Então se você Quiser fazer Uma gravação Em outro Tipo De formato Para diminuir A qualidade Do vídeo Ou O tamanho Do arquivo Enfim Você não vai conseguir Porque essa placa Só dispõe Do único Formato De gravação E é isso Aí rapaziada Este foi o meu Review Completo Sobre a placa De captura Avermedia Game Capture HD Estava devendo Esse review Para vocês E aqui estou Com esse review Tão esperado Por vocês Beleza Eu espero Que tenha ajudado Bastante gente E eu espero Também Que todos Tenham gostado E se você gostou Clique no gostei Aqui embaixo Do vídeo No youtube Assim você Ajuda na divulgação Do meu vídeo E incentiva O nosso trabalho Também De quem faz Vídeo Pro youtube Certo Então clique no gostei E se você Não é inscrito No meu canal Gostou desse vídeo E quer conhecer Mais do meu trabalho Se inscreva Aqui no meu canal No youtube No meu canal Você vai encontrar Gameplays em hd Certo O meu canal Está aparecendo No vídeo E se você Quiser conversar Comigo pelo twitter Lá pelo twitter A gente conversa melhor Olha só Meu twitter Na tela Me segue lá No twitter Então que a gente Conversa melhor Beleza E também Não se esqueça De curtir A página Oficial Do canal No facebook O link Está aqui Embaixo Na descrição Do vídeo No youtube E também No meu canal No youtube Certo Então curta A página Oficial Do canal Lá no facebook É isso aí Então vou ficando Por aqui Até meu próximo Vídeo Não sei se será Gameplay Review Unboxing Enfim Só Deus é que sabe E acessem www.cjbr.com.br Um dos melhores blogs Do segmento Certo Então até a próxima Valeu